Tudo bem? Achou? Apocalipse, tá facinho, né? Último livro da Bíblia, último capítulo, 22, 12, são palavras de Jesus. Diz o seguinte, E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Tem uma palavra, já tratando no meu coração há algum tempo, sobre essa questão de galardão, tribunal de Cristo, e eu sei que é um assunto, não é fácil falar, porque eu vou tentar falar para vocês aqui sobre a eternidade, questões do pós-vida, que nós somos extremamente limitados. Então, quero deixar claro para vocês que há um objetivo, vocês vão entender até o final, se Deus quiser, do porquê dessa introdução que eu vou dar, falando sobre tribunal de Cristo, sobre galardão. E quando a gente fala de fim dos tempos, de apocalipse, escatologia, enfim, sabemos que tem vertentes diferentes, pensamentos diferentes, então eu não quero me ater aos pensamentos teológicos diferentes, eu quero tentar fugir disso, porque não é objetivo aqui, tá? Então, não quero falar de pré- ou pós-tribulacionismo, essas linguagens que são importantes, mas não tão relevantes para uma mensagem como é a de hoje, tá? Milenismo, pré-milenismo, então eu vou tentar me esquivar disso e trazer informações para vocês do que vai acontecer. Então, como vai acontecer exatamente? Em que momento vai acontecer? Existem debates e números. Agora, o que vai acontecer e o porquê e o que nós aprendemos é o que eu quero tratar hoje. Espero que Deus me dê essa graça, tá? Bom, é um tema pouco falado, mas existirá um dia, no fim dos tempos, aí, como eu falei, cada um tem uma sequência, quem estuda a palavra tem uma sequência de como acredita que vai acontecer. Mas, em algum momento, nós estaremos diante de Jesus. Será feita as bodas do Cordeiro, que fica para um outro tema. E, após, ou durante, ou antes dessas bodas do Cordeiro, nós estaremos os salvos, os salvos, diante de um lugar chamado Beena, Beemá, enfim, que é o Tribunal de Cristo. E por que nós iremos ao Tribunal de Cristo, pastor? Para receber o galardão. E o que é esse galardão, ou o que são galardões? São recompensas das obras feitas na terra. E aí, eu sei que você bate pronto, pera, mas o que salva não é obras, o negócio é graça. Sim, hoje eu não quero falar sobre salvação especificamente. Hoje eu espero estar pregando para salvos, amém? Salvos. Esses salvos, que são vocês, que serei eu em nome de Jesus, que é você que está me ouvindo, se estiver com Jesus, Jesus, esses salvos, eles não passarão por julgamento de ir para o inferno ou o céu. O salvo, ele é salvo. Se ele morre em Jesus, ele morre salvo, ele está salvo. Mas ele passa por algum tipo de julgamento, pastor, de tribunal, sim. Que é esse Tribunal de Cristo. O Tribunal de Cristo, essa palavra Beemá, ela significa, sabe pódio? Os corredores da época da Grécia, antiga, quando eles venciam, eles recebiam uma coroa de louro, por isso que a Bíblia fala muito de coroa, tá? E eles subiam num pódio, tipo, fazer uma analogia, para você entender um pouco. Sabe, igual a Olimpíada, o pessoal sobe num patamar acima, é um patamar elevado, onde eles recebem ali a medalha, ou o louro, a recompensa. Essa é a analogia que a Bíblia está dizendo aqui. Então, esse Beemá significa um lugar elevado, onde as pessoas vão estar para receber uma recompensa. E essa recompensa vai vir das mãos de Jesus. Que recompensa, pastor? Do trabalho feito na obra dele, de tudo que você fez para ele. Não só aqui, nesse momento, eu estou fazendo a obra dele. Mas a obra dele não é só o que eu fiz, o que o pessoal fez louvando. É tudo o que você faz, tudo. E às vezes a gente se esquece disso. Eu lembro que, na época que a gente estudava teologia, nessa passagem, quando tinha as discussões, o pessoal falava, não, nem que eu entre no céu, o portão me esmagando, mas eu quero estar no céu. Não estou galardão, ter, não ter galardão. Eu quero estar no céu. Ok. Mas eu quero tentar te mostrar uma outra vertente hoje, de que, ok, salvação é salvação. Vamos crer que todos estaremos salvos em Cristo. Mas a Bíblia dá uma ênfase nesse galardão. Nesse tribunal de Cristo. Eu quero tentar trabalhar isso. E o que é galardão, então, pastor? Tribunal de Cristo é um lugar que os salvos vão. Por exemplo, é uma introdução longa, eu quero me ater ao tempo, mas vamos lá. Segunda aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. O irmão aí da digitação aí, puder me ajudar, a gente ganha tempo. Tribunal de Cristo, vamos lá. Segunda Coríntios, 5, 10. 5, 10, irmão. Por gentileza. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Todos quem? Todos os salvos. Paulo está falando com a igreja de Corinto, com os salvos. Todos nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo. Para que? Cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Olha só que interessante. Então, vai haver um dia que nós, os salvos, estaremos diante desse tribunal. E alguns enxergam que isso é uma analogia, mas é fato que Apocalipse 22, 12, que é o que eu li no nosso texto base, Jesus diz que ele vem sem demora, ele vem cedo, cedo venho, e comigo está o galardão para recompensar a cada um. Aí a Bíblia está corroborando, dizendo que um dia todos nós estaremos diante desse tribunal para receber o galardão. E que galardão é esse, pastor? Essa palavra galardão significa recompensa de serviço prestado. Salário mesmo. Recompensa, gratificação, mas não uma gratificação, me entenda bem, por favor, mas não algo gratuito. O gratuito é a salvação. Vocês estão entendendo? Que eu tenho que tomar... Amém? Está todo mundo vivo? Salvação está tudo certo, ok? Eu estou falando de galardão, ok? Que é importante a gente passar por cima disso. E o galardão, sim, ele é uma recompensa, não necessariamente da quantidade de obras que você faz, ou quanto você serve, não é necessariamente isso, mas é a qualidade do seu servir, a qualidade do seu amar, como você andou pela terra e exerceu os seus dons para o reino. Vai haver um dia que as suas palavras e as minhas serão julgadas, aquilo que você fez, a intenção, por exemplo, nesse exato momento, qual é a minha intenção de estar pregando aqui para vocês? Eu estou com uma intenção de me mostrar ou eu quero levar a palavra? Aquele dia vai dizer, talvez eu te engane aqui, não sei. A sua intenção ao receber o que eu estou falando, tudo isso, eu não quero amedrontá-los, mas é o que a Bíblia diz, tudo isso será julgado naquele grande dia. Repito, não é um julgamento para perdição, não, todos estarão salvos ali. Quer uma prova? Por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Agora é o 1 Coríntios, volto um pouquinho aí. Ó, presta atenção a uma leitura de uns 4, 5 versículos. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é? Jesus Cristo, Ele é o fundamento. E se alguém sobre este fundamento, ou seja, se alguém sobre Jesus formar um edifício, ou seja, construir uma obra, traduzindo para vocês, de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará na verdade o dia que é o tribunal de Cristo. Está entendendo? O dia declarará, porque pelo fogo será descoberta e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Próximo, por favor. Se a obra que alguém identificou nessa parte sobre Jesus permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento ou dano ou prejuízo, ok? Mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. O tal será salvo. Então, olha que interessante. estaremos diante desse julgamento e para quê, pastor? Para receber essa recompensa, esse galardão diante do próprio Jesus. Se ele está dizendo que ele tem esse galardão na mão e se ele está dizendo que ele vai entregar a cada um e se ele separou um momento para isso, isso é importante, né gente? Isso é importante. Porque ele poderia dizer o seguinte, você veio, ressuscitou dos mortos ou no arrebatamento e vamos para as bodas do cordeiro e vamos para o céu. Acabou. Não, tem uma questão aí. Tem um momento que estaremos diante dele, do nosso salvador. Você tem noção do que é isso? Então, eu queria tentar tratar isso, que é um assunto pouco falado, mais em estudos e tal, e eu espero estar sendo claro. Qualquer dúvida, por favor, me procure ao final. Espero ser o mais claro possível. Então, o galardão, ele é importante. esse galardão, ainda que você, como está aí, poxa, não recebi, e se eu não receber esse galardão, vou para o inferno? Não, como eu disse, a salvação, a graça de Jesus, não é a obra. Porém, nós vamos tratar mais para frente, a obra tem extrema importância. O que você faz para ele, tem extrema importância. E o galardão é importantíssimo. O próprio Jesus vai entregar. Então, fica claro que não só ele vai entregar, vamos aprofundar mais um pouco, como haverão níveis diferentes de galardão. Níveis diferentes. Então, nesse dia, você receberá de Jesus galardões, só que níveis diferentes. Porque a Bíblia está dizendo que ali, a obra de cada um, aquilo que cada um fez no reino, aquilo que cada um fez para Jesus Cristo, pode ser de ouro, pode ser de prata, pode ser de pedras preciosas, madeira, feno ou palha. O fogo vai mostrar. Por que a analogia do fogo? Palha queima no fogo, gente? O que você acha? Sim, não, queima, né? E feno? Queima. E madeira? Demora, mas queima, né? Então, parece que dessas seis, três delas, diante do fogo, uma é mais rápida, uma é muito rápida, a outra é, demora um pouquinho, mas vai embora, tipo o feno, a madeira demora e ela inclusive deixa mais incandescente o fogo, mas vai também. Pedras preciosas diante do fogo, queima? Não. E prata? Não. E ouro? Não. Então, me parece que haverão recompensas do que falamos, de como agimos, de como pensamos, a nossa intenção quando fizemos o que fizemos, os nossos sentimentos quando fizemos o que fizemos, tudo isso naquele grande dia será mostrado, será por Jesus, eu não sei como, mas será avaliado. Aí você deve estar perguntando, pastor, tá bom, tô entendendo, ok, tudo isso é introdução, calma que vem o desfecho, mas pastor, o que que é, o que significa afinal, esse galardão? O que é esse galardão? Porque, eu já pensei isso, se você não pensou, eu sou muito curioso, eu sou um questionador, só que do bem, tá? Eu, Deus sabe, eu pergunto muita coisa pra ele, muito, eu não consigo ficar com dúvida, e eu falo, senhor, um dia eu estava pensando, estudando sobre isso, que eu estudo isso há uns 20 anos, eu não cheguei a uma conclusão total não, tá? Mas eu sei que vamos receber essa recompensa, e eu pensando, senhor, será que o meu galardão vai ser uma coroa, como a Bíblia fala, pedras preciosas, se o céu, as ruas são de ouro? Hein, Chicão? Eu vou pisar no ouro, então me parece, com devido respeito, que o ouro não tem a importância que tem aqui, então será que é ouro que eu vou receber? Jesus vai vir com um sacão de ouro, hein, pastor Jonas, pastor Jonas, Jonas, você fez a obra aqui, você foi ali, você foi ali, você foi ali, imagina, Angela, foi ali, foi ali, tá um sacão de ouro, você entra no céu assim, será que é assim? Hein? Não dá pra enxergar dessa maneira, então o que seria esse galardão? Ah, e existe também um outro grande debate, sobre exatamente o que é isso, e eu não quero cravar, porque eu não teria a mínima condição, né, de entender exatamente, porque nós estamos falando de assuntos eternos, mas eu posso dizer e afirmar que é algo importante, grave isso, se Jesus está na mão dele isso, e ele vai entregar, é importante o que você faz, tem alguns ultrapentecostais que usam uma frase, às vezes mal interpretada, mas eu vou usar ela hoje, me perdoem se eu te escandalizo, Deus não fica devendo nada pra ninguém, já ouviu essa frase? O pessoal usa isso mais pra oferta, né, mas eu quero te dizer que essa, não é bíblica, mas essa frase faz um pouco de sentido aqui, tudo o que você fez, se for uma obra de ouro, prata, ou pedra especiosa, você vai receber uma recompensa, o desafio é entender que recompensa é essa, eu vou tentar dar a minha opinião, então eu vou usar cinco minutos, porque não é nem essa a mensagem, mas, o que seria esse galardão, pastor? tem pelo menos duas teses que eu estudei, que eu procurei, estudei ao longo desses anos, a primeira seria comunhão com Jesus, que a Bíblia fala que a gente vai estar pertinho dele, e nós vamos conhecer como ele é, e aí dizem que esse galardão seria, meio que, o cristão estaria um pouco mais aproximado, e com mais contato com Cristo, com mais comunhão com ele no céu, e outros um pouco mais distantes, alguém já ouviu essa teoria? ó, vai ter um que vai estar lá ilustrando bota de anjo, já ouviu esse termo? e outro vai estar pertinho no trono, alguém ou sou eu? meu Deus, sou eu que ouvi isso? meu Deus, eu ouvia muito isso aí, eu ouvia, fica sem fazer a obra, você vê que você vai ilustrar a bota de anjo, e eles usavam uma analogia, que a gente estaria pertinho ali, de Jesus, aqueles que fizeram muito a obra, eu não consigo sustentar essa teoria, enfim, esse pensamento, porque Jesus é onipresente gente, ele, tudo está contido nele, o livro de Santo Agostinho, as confissões de Santo Agostinho, diz o seguinte, como a terra pode te conter? tudo está contido em ti, então, tudo está em Jesus, logo, Jesus ele toma conta de tudo, não haverá um lugar no céu, que não será preenchido por ele, a gente não entende isso, porque nós somos matéria, você está vendo uma matéria aqui, eu estou aqui, eu não estou lá, Jesus não tem essa, eu não quero bagunçar a sua cabeça, ele é onipresente, ele está em todos os lugares, quantos cultos estão acontecendo agora, no Brasil e no mundo, e ele está em todos, você consegue me explicar isso? por que ele está em todos nós? que Deus grandão, não, tudo está contido nele, tudo está nele, entende? é como se a terra fosse esse copo, o universo fosse esse copo, e Jesus fosse essa igreja inteira, tudo, ele cobre tudo, então, eu não consigo entender, que esse galardão seria, estar mais perto, ou mais longe dele, então, o que será, algumas pessoas falam, tem uma terça, tem três hipóteses, outras pessoas falam, isso não é nada, isso é só uma analogia, Jesus vai te recompensar, com a presença dele, ponto, não tem nenhuma recompensa a mais, isso também não bate, porque a Bíblia, Jesus fala muito esmiuçado, Coríntios fala, sobre um encontro, sobre entregar galardão, segundo as obras, Jesus fala, por exemplo, em Mateus capítulo 6, que quando, a galera dava esmolas, querendo se mostrar, sabe? Sabe? A galera que dá esmola assim, ó, sabe? Estou aqui dando uma esmola, esse aí já recebeu o galardão dele, a Bíblia fala, então, se ele já recebeu, lá naquele grande dia, não receberá, ou aquele que gosta de fazer orações lindas, Mateus 6 também, ó Senhor esplendoroso, e glorioso, e se mostrando, para que a humilha, a palavra, que a pessoa se maravilhe, ou seja, pessoas que fazem a obra, para mostrar para vocês, e receber algum tipo de louro, aqui na terra, Jesus fala, esse aí já recebeu o galardão dele, então, haverá alguma recompensa lá, para aqueles sinceros de coração, viu, obreiros, vocês que se rasgam na obra de Deus, e eu sei que não é fácil, ele está vendo, ele está, se é para ele, ele está vendo, acredite que ele está vendo, e um dia ele vai te encontrar, não é ninguém, não é pastor, não é líder, é ele, e vai reconhecer tudo o que você fez, então sim, hoje é uma pregação triunfalista, só que é uma pregação triunfalista, para o céu, é o que todo mundo deveria pregar, o triunfo que nós teremos lá, não porque merecemos, a glória segue sendo dele, mas pastor, você está enrolando, o que você acha que é o galardão aí, afinal, o que você acha que é? Na minha opinião, e aqui eu não quero afirmar nada, apenas opinar, me parece, que no céu, nós não vamos ficar, paradinhos, tocando o ar, sabe? Já viu aquela, aquela, quando você pensa em céu, você pensa você numa nuvem, tocando uma harpa, com duas asinhas assim, e comendo requeijão Filadélfia, não é isso? Não é isso o pensamento, não é assim? Você acha que vai ficar assim? Descansando, descansando, não, a Bíblia não fala disso, a Bíblia não fala, nós vamos trabalhar galera, no céu vai ter trabalho, só que é um trabalho sem cansaço, é um, o problema, não é o trabalho, eu sei que alguns estão cansados aqui, eu estou olhando para os seus rostinhos, eu também estou, o trabalho não é errado, Deus quando criou Adão, antes do pecado, ele falou, lavre a terra, trabalha, só que Adão trabalhava sem fadiga, a Bíblia diz que nós descansaremos das fadigas, isso é apocalipse, não do trabalho, logo nós nos moveremos no céu, trabalharemos, teremos funções, possivelmente, possivelmente, funções de governo, funções talvez de liderança mesmo no céu, por exemplo, tem uma passagem de, segunda Timóteo, acho que é 2,12 meu querido, vamos ver se essa, olha lá, se sofremos também com ele, reinaremos, se o negarmos também, ele nos negará, tem várias passagens sobre um reino de Cristo, um reino milenar, em que nós estaremos reinando com ele, fala até de assentar em tronos, então o céu, a realidade do céu, não será uma realidade pacata, no sentido de parada, não, Jesus falou aqui na terra, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também, o problema não é o trabalho, o problema é a fadiga, então no céu nós vamos nos mover, nós vamos trabalhar, porém nós não vamos ter, essa fadiga que você está sentindo aqui, agora e me olhando com esse zóio de tatu galinha aí, que eu estou vendo, isso aí não vai ter, não vai, eu também estou com o zóio de tatu galinha, fica tranquilo, bocejando aí, você não me ofende, porque eu também estou cansado, faz parte, por quê? Nós estamos num corpo corruptível, e Coríntios 15 diz, até que esse corpo corruptível, se revista da incorruptibilidade, enquanto isso não acontece, a gente geme, a natureza geme, a gente se cansa, a gente tem que pagar boleto, no céu não vai ter boleto, oh glória, ai meu Deus do céu, não vai, nossa pai, não vai ter mais boleto, não vai ter mais aluguel, você vai ter uma casa própria, não vai ter aluguel, olha que maravilha, amém irmãos, você vai ter uma morada, e não vai ter aluguel mais, não vai ter inquilino, imobiliário te enchendo o saco, entendeu? No céu vai ser assim, então esse galardão para mim, são funções, posições, e eu sei que quando eu falo função e posição, você já imagina, então no céu vai ter disputa, pastor, vai ter invejinha, vai ter patrão e empregado, não, isso é coisa da terra, cara, hierarquia, não é pecado, sabia disso? É que o ser humano, terrível que somos, a gente não gosta de ser mandado, liderado, a gente tem dificuldade, porque nós temos sentimentos, humanos, fruto do pecado, que são ruins, vem um outro homem, barbado, falar para você, homem, vai lá e pega a caixa lá e traz para mim, rapaz, o seu bril do homem já, porque a gente é assim, você fala, você está falando com quem? Mas você não pode, que é seu patrão, isso é engole, mas o seu sentimento, você já matou aquele cara e ressuscitou ele três vezes, não é assim? Porque esse é o sentimento humano, isso não vai ter lá no céu, não me pergunte como, mas nós não sentiremos isso, mas me parece que no céu vão haver hierarquias, citando bem rápido, porque, meu Deus, o que é um arcanjo? O que é um arcanjo para você? Tem um anjo, e tem um arcanjo, o que é um arcanjo? O líder dos anjos, o principal dos anjos, tipo um arquiteto, o principal ali da construção, arcanjo, ar-re, líder, vocês conhecem isso, vocês estão diante de uma igreja de um mestre aqui, então o arcanjo é um líder de anjos, então tem alguém que cuida das horas celestiais? Parece que sim, parece que é o arcanjo, então tem uma certa hierarquia no céu? Me parece que sim, se tem um líder, horas, então, outra passagem, por exemplo, abre aí, ou acompanhe na tela, só essa, porque senão não vai dar tempo, Lucas 7,28, por gentileza, isso são palavras de Jesus Cristo, ok? Olha o que Jesus está falando, eu vos digo, que entre os nascidos de mulheres, não há maior profeta do que João o Batista, mas o menor no reino de Deus, é maior do que ele, olha Jesus aí falando, João o Batista na terra, dos nascidos de mulher, é o maior, palavras de Jesus, pensa sobre isso, só que quando ele ir para o céu, aí é uma outra conversa, enquanto ele não vai, enfim, ele estando lá, o maior no céu, o menor no céu, é maior do que ele, então, tem maiores e menores, se tem um menor no céu, o menor é um menor de tamanho, não é menor de posição, de hierarquia, se tem um menor, tem um maior, me parece que sim, não sei o que você acha, mas me parece que sim, é que me falta tempo, de você estudar, o que é um querubim, o que é um ser afim, vale muito a pena, você estudar sobre isso, você vai se encher da eternidade gente, você vai se encher de esperança, e perceber que vale a pena, servir esse Deus, porque o que está te esperando, o que está me esperando, a salvação, é algo monumental, fantástico, amém gente? Está dando para entender até aí? Eu sei que estou dando várias pontas soltas, estude, busque e estude, hoje tem bastante condição, que vale muito a pena, eu sei que a introdução está longa, mas me parece que no céu, teremos posições, me parece que no céu tem hierarquia, porém a hierarquia lá, é sem vaidade, as posições de trabalho, é sem vaidade, é como se naquele grande dia, do galardão, alguns recebam, uma taça cheia, um exemplo, outro um vaso cheio, o outro um, uma caixa d'água cheia, entende? Entende? Outro um, sei lá, uma piscinona cheia, e está todo mundo feliz, desde o que está com a taça, ao que está com a piscina, me entenda bem, não importa o nível do seu galardão, não vai ter infelicidade no céu, não terá tristeza, não vai ter disputa, mas, o que eu quero bater na tecla, dessa longa introdução, é que, irmãos, tem valor esse galardão, Jesus falou que está na mão dele, que ele vai entregar, isso segundo todas as obras que fizemos, que obras, pastor, não é só obras na igreja, é muito limitado, também é, nesse espaço, também é, nos ministérios, mas, não é só isso, tem muito líder de igreja, que usa essa passagem, esse estudo, para falar, faça a obra, está certo, faça a obra aqui, está certo, mas a obra de Deus, é só aqui, está errado, a bíblia diz em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça, para a glória de Deus, você, é um tabernáculo, do Espírito Santo, ele mora em você, você, glorifica a Deus, escovando os teus dentes, cara, você glorifica a Deus, comendo, fazendo compra, comprando, vendendo, cantando, pregando, servindo, contratando, honrando, abraçando, ouvindo, tudo que você fizer, respire Jesus, parece que tem pessoas que, tem uma música, ela é bonita, não quero te decepcionar, mas ela está errada, quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava, conhece essa? Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava, mentira, não estava, não estava, quando você chegou na igreja, o primeiro que chegou aqui, ele não estava, sabe quando o Senhor chegou pelo Espírito Santo? Quando esse primeiro chegou, então talvez você chegou aqui, o Senhor já estava, porque os obreiros chegaram antes de você, agora esse local não, se você vir em um lugar vazio aqui, ele não vai estar não, ele só vai estar, se você estiver aqui, se você estiver cheio dele, amém? Então o galardão tem a sua importância, tem a sua importância, e o caminho para o desfecho, teria muito mais o que falar sobre isso, isso é um assunto interessantíssimo, pelo menos ele enche o meu coração de esperança, ele me tira da terra um pouco, tem assuntos da Bíblia que te tiram um pouco da realidade terrena, porque assim, igreja, a Bíblia diz também em Coríntios 15, que se nós esperamos em Jesus só nessa terra, o que nós somos? Quem é bom de Bíblia aí? os mais miseráveis dos homens, então hoje tem muita mensagem só para a terra, para você ficar bem de maneira terrena, é gostoso de ouvir, é muito bom e tem em seu lugar, mas tem momentos que nós temos que refletir, que a nossa vida verdadeira não é aqui, por exemplo, hoje eu recebi uma notícia, eu fiquei profundamente triste, eu não entendi até agora, foi do nada, professor Adalto Lourenço, um cientista cristão, um físico magistral, que defendia o criacionismo, defendia a palavra pela ciência, morreu hoje, ele fez uma postagem há 22 horas atrás, eu não sei o que aconteceu, se foi do coração, morreu, creio que está na glória, vendo de maneira magistral tudo o que ele nos ensinava, pesquise quem foi Adalto Lourenço, eu estou triste, sabe quando você recebe aquela notícia que te entristece? Meu Deus, esse irmão não era muito velho, ele parecia que tinha muitos anos ainda para contribuir, mas aprove Deus levá-lo, a nossa vida é assim, será que a nossa vida verdadeira é aqui? Evidente que não, então aqui a gente trabalha, se esforça, mas não deixe de glorificar a Jesus em tudo que você fizer, em tudo que você fizer, uma vez um caminhoneiro falou assim para mim, ai pastor, eu não estou conseguindo servir a Deus, falei, por quê? Eu estou na estrada todo dia, toda hora, eu falei, ué, você deixou Jesus aonde? Está em você? Então você está servindo a Deus, cara, mas não estou indo na igreja, é uma pena, seria bom que você conseguisse, mas isso não te priva de servir a Deus, sirva a Deus na boléia do seu caminhão, cara, louva a Deus lá, conversa lá no posto, prega lá, fala lá do seu jeito, cara, mas eu não sei falar, fala do seu jeito, não tem, não tem um jeito de falar, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, não existe estética para se pregar, só fala, meu irmão, a estética é prega a palavra, como? Da maneira que ele te chamou, às vezes não vai ser numa tribuna, às vezes sim, às vezes vai ser sentado com alguém ali na beira de uma sarjeta, como eu já fiz várias vezes, mas o seu galardão está sendo reservado a cada obra feita, por quê? aí eu vou deixar duas considerações rapidinho, vou tentar fazer isso em cinco, dez minutos, tá bom? a primeira consideração, por que de toda essa introdução, pastor? A obra não salva, mas ela tem a sua importância eterna, grava isso, obras não salvam, mas elas possuem valores eternos, eternos, por exemplo, Hebreus capítulo 9, versículo 6, rapidinho, por favor, Ah, o que salva é a graça, ok, mas a obra ela tem valores eternos, ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entrava o sacerdote, no primeiro, não, acho que eu te passei a passagem errada, vai em Tiago 2,14, por gentileza, querido, não é essa não, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé, e se não tiver obras, porventura a fé pode salvá-lo? Olha só, aí você lê com mais calma Tiago 2, diz que a fé sem obras é morta, Hebreus também diz, que a gente espera coisas que acompanham a salvação, talvez seja Hebreus 6,9, eu errei aí na passagem, coisas que acompanham a salvação, então, a obra, aquilo que você faz, não te salva, mas um salvo que não faz as obras, é muito duvidoso, porque a salvação não vem pela graça, por meio da fé, conforme Efésios, e a fé sem obras não é morta, então você vê que está tudo interligado, ou seja, para mim, fora o ladrão na cruz, e olha lá, porque o ladrão, dizem que o ladrão da cruz morreu sem fazer obra, mas a gente não está aqui falando dele, do testemunho dele, e parece que até ele, com a morte dele, fez a obra, e eu não enxergo um cristão autêntico, que seja inoperante, que seja, igual vocês estão recebendo conhecimento hoje, palavra, e você guardar para você guardar, não escoar isso, eu desconheço um salvo, que consiga não obrar, entende? Você é salvo, está com saúde, está com condição, e você não dá do seu dom, não dá do seu talento, não desenvolve, isso é perigoso, ao meu ver, até para a salvação, porque a Bíblia fala sobre isso, você achou? Muito obrigado, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, e que coisas é essa? Coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos, então parece que existe a salvação, existem coisas que acompanham a salvação, que coisas são essas? O dom que Deus te deu, agora, antes do culto, eu abordei uma jovem, eu faço isso direto, estou sentindo falta, parece que não está fazendo mais, mas eu estava equivocado, ela está, mas eu tenho preocupação, quando pessoas que têm talento, não estão desempenhando tal talento, porque, lembra da parábola dos talentos? Eu não vou abrir, porque você sabe, isso é Mateus 25, por exemplo, lembra dessa parábola dos talentos? Que aquele senhor saiu, para uma viagem, deu cinco talentos para um, acho que dois para o outro, se eu tiver errado o número, me perdoe, dois ou três, isso é Mateus 25, 17, alguma coisa assim, e um para o outro, foi alguma coisa assim, o cinco transformou em dez, o dois, se for dois transformou em quatro, se for três transformou em seis, eu não lembro, depois vocês veem os números, e o um, o que tinha um talento, ficou com medo, e enterrou, lembra? Quando o senhor volta, o que é essa volta de Cristo? Essa de Apocalipse 22, 12, eis que cedo venham, que é o primeiro texto, que a gente leu, e comigo está o galardão, para recompensar cada um, conforme a obra que fez, aí você vai montando o quebra-cabeça, você recebeu talentos, aí sabe o que você fez com ele? Ah, não, vou guardar aqui para mim, não vou desempenhar, me parece que o dono do talento, que te deu, não vai gostar nem um pouco dessa ideia, tanto que ele vai tirar o talento, que ele deu para você, e dá para o que ganhou, 10, vai ficar com 11 no caso, me parece que ele não gosta, que enterremos, que guardemos os nossos talentos, então eu fico muito triste, eu seguia uma pessoa, não consegui mais seguir essa pessoa, na internet, eu já, já debati com ela, já a conheci pessoalmente, admirava muito o trabalho dela, uma pessoa de um talento incrível, 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 como Deus usava aquela pessoa, naquilo que ela se propunha a fazer, mas hoje cara, ela continua usando o talento dela, mas não só para fazer coisas, que não glorificam a Jesus, até aí tudo bem, não tudo bem, misericórdia, mas tem o trabalho da pessoa, a gente entende, a pessoa trabalha com aquilo, ok, mas ela só não, ela tanto não glorifica a Cristo, como ela virou, uma combatente da igreja, contra a igreja, como isso fere, eu que sou nada, como fere o meu coraçãozinho, você imagina, o coração de Deus, como isso fere, como, como deve doer, uma pessoa de extremo talento, pesquisa a história de Whitney Houston, eu não estou dizendo que ela morreu sem Cristo, não quero julgar nisso aí, isso aí quem sabe é Deus, naquela última hora, mas pesquise, Elvis Presley, tantos talentos, que parecem, que naquele momento, não estava desempenhando para o reino, estou falando que eles tem que cantar, só para o reino, não é isso, às vezes eles podem cantar até de outra maneira, essa é a minha visão, mas ter uma vida no reino, é isso que eu estou dizendo, uma vida no reino de Deus, então se você tem um talento, eu tenho cinco minutos só, não enterre, não guarde, ou não use ele só para o trabalho, glória a Deus, mas no seu trabalho, esse talento vai, revelar Cristo, vai revelar Jesus, do seu jeito, outra dica que eu te dou, meu irmão, se eu puder, Deus te chamou desse jeito aí, com esse talento aí, com essa linguagem, com essa forma, você não precisa ser, ninguém, você tem que ser só você, então encontre dentro do que você é, o seu talento no reino, e ele vai te mostrar, tem espaço para você, para glorificar Cristo, que você não tem noção, tem muito espaço, muito, é que a gente fica olhando para o outro, se projetando no outro, em quem a gente admira, e quando vem a gente não faz nada, faça do seu jeito, faça como você é, eu fui chamado a pastor, eu fiquei uns 5 anos, tentando ser igual ao meu pastor, foi horrível, tentando me portar igual a ele, falar, porque eu achei que ser, pastor tinha um, tinha uma, um negócio, quando eu saí da casca, que eu falei, não, eu não sou ele, eu admiro ele demais, mas eu não chego no dedinho dele, então eu vou, vou para o meu lado aqui, fazer o que me couber, como isso me libertou, como me libertou, ser eu, no reino de Deus, seja você, do jeito que você é, pastor eu falo pouco, você pode glorificar Deus falando pouco, ah o silêncio é tão poderoso, sabia, tão poderoso, pastor eu falo muito, igual uma matraca, você pode glorificar Deus falando muito, vai para o telemarketing de Jesus lá, sai falando, você pode, você pode, se contenha tal, mas você, Deus deu dois ouvidinhos, uma boquinha, mas você pode, você pode, tem como, tem, tem, então a obra não salva, mas ela tem importância eterna, eu não consigo enxergar, um salvo, que não faça a obra, não, não bate, você é um salvo, sou pastor, o que você faz, para Jesus Cristo, não é só a igreja, a igreja é só uma partícula disso, ah não faço nada, só como, durmo, vou trabalho, pago conta, vou para a igreja e volto, nada, rapaz, mas não tenho talento, tem, meu irmão, você tem, você tem, e a segunda consideração, a gente termina, abre a tua palavra em 1 Coríntios 15, 58, como eu amo esse texto, irmãos, eu estou em casa, né, ainda se eu não tivesse, eu falaria, não tem problema nenhum em falar, mas em casa, mais ainda, teve um momento que eu pensei em parar, várias vezes, teve um momento que eu questionei, meu chamado, várias vezes, não foi uma, não foram duas, não foram três, que eu achei que eu estava no lugar errado, na hora errada, que eu era indigno, de fato sou, mas, tão indigno a ponto de, achar que o pastor errou, de me chamar, de me ungir, na época que fui ungido, ou, teve momentos na minha vida, não sei se você já passou por isso, em que, lidar com o ser humano, é difícil, se você conviver com você mesmo, dentro de um quarto, você quer matar você mesmo, às vezes, você nem se suporta, nem você, sabe aquele dia que você está azedo, que você fala, meu, eu não posso sair do meu próprio corpo, não, eu, não aguento eu, ainda mais o outro, cara, você convive com a sua esposa e marido, mulher, você convive com o seu marido, que é uma só carne, é para ser a pessoa que você mais ama, mas, às vezes, não é difícil, então conviver com o ser humano não é fácil, ainda mais com irmãos, ou no trabalho, então, já teve momentos que a tristeza com o próximo, quase me sucumbiu, estou falando de mim, mas é para refletir em você, quase parei por olhar para pessoas, quase parei, porque, as pessoas são perversas, às vezes, e eu também sou uma pessoa, com certeza já fui perverso com alguém, então, eu estou me incluindo nessa, tá bom? Eu já devo ter magoado alguém do jeito que fui magoado, a indiferença das pessoas, a falta de valorização das outras pessoas, os pré-julgamentos, e todas aquelas coisas lá, mas aí eu ia na palavra de Deus, e sempre essa passagem me consolou, e eu espero que te console, como eu amo essa passagem, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, não é vão, no Senhor, então, a Bíblia está dizendo assim, seja firme, seja constante, seja abundante, para o Senhor, sabendo que se tudo o que você está fazendo, for nele, não será em vão, é para ele, não é em vão, como isso é libertador, a gente sobe aqui, ai, não é o pastor César, com um olho de, coisa virada, ai, não é o pastor César e tal, se você deixar isso entrar, ninguém mais prega, só o coitado do pastor César, quando eu falo, não, estou pregando para a glória de Deus, que se danem o que eles acharem, não estou nem aí, isso é libertador, é libertador, ai, eu vim, tem dois, ok, eu vim, tem cem, ok, eu fiz a obra lá, chamei, chamei, pus vídeo, e fiz, eu sei que é difícil, você espera que a igreja enche, ai vem menos da metade, quem prometeu, você quer, fala, mas para quem que eu estou fazendo, o que que eu estou fazendo aqui, para quem que eu faço mesmo, então às vezes você tem que dar um choque de Bíblia em você mesmo, espera, 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 o que que a Bíblia diz, sobre o que eu estou falando aqui agora, é mais real o meu sentimento, ou o que a Bíblia diz, o que que você acha, ah, é o que a Bíblia diz, que o nosso coração inclusive é enganoso, então cuidado, você quer o seu galardão, você quer notoriedade, você quer reconhecimento, isso é bom, é irmão, é gente, é vaidoso né, mas a Bíblia parece apontar, calma, quem te exalta, sou eu, diz o Senhor, e nem porque você merece, porque eu quero te exaltar, então se humilhe, se acalme, o que a sua mãozinha direita faz, a esquerda não precisa saber, tudo que você fizer, faça para mim, faça esse exercício, é libertador, toda vez que te der essas crises, de abandonar a obra, se estiver me ouvindo aí, quero abandonar, porque lá na minha igreja, você não tem noção, o pastor privilegia, A, B ou C, isso não acontece aqui, graças a Deus, mas tem igrejas que acontece, privilegia A, B ou C, não sei o que com A, com B, com C, é ruim, é ruim irmão, vem cá, vamos chorar, mas a Bíblia diz, se o seu trabalho for no Senhor, aí eu pergunto para ele, o caboclo, Deus está privilegiando alguém? Você acha que Deus privilegia, o João em detrimento de você? Não, não, Deus não, e aí, 1 Coríntios 15, 58, fala que a sua obra no Senhor, não é em vão, então a sua obra está no Senhor, ou no pastor? No Senhor, ou no auditório da igreja? No Senhor, ou na visibilidade? Onde está? O foco daquilo que você faz? Ah, mas eu ajudei, pastor, que eu ajudei, e a pessoa nem reconhece, o seu ajudar foi no Senhor, ou para esperar reconhecimento? Se é para esperar reconhecimento, eu vou chorar com você, e falar, poxa cara, o mundo é ingrato mesmo, hein? Vamos sentar um pouco, falar sobre ingratidão, vou falar também, você ajudou, e a pessoa não foi agradecida? É, pastor, rapaz, isso é ruim, mas na Bíblia, a Bíblia não fala para você esperar gratidão mesmo, eu sei que é duro, sabe por quê? Porque um dia, ele vai trazer o galardão, para você, ele, inclusive, não dá tempo, mas Marcos 10, Pedro fala assim, nós abandonamos tudo pelo Senhor, Jesus fala, fique tranquilo, ainda nessa vida, vou cuidar de vocês, sintetizando, e no porvir também, então, nessa vida, ele também cuida, desde que, seja nele que você esteja fazendo, então, tudo que você fizer, quando você ama a sua esposa, quando você ama seu marido, quando você cria seus filhos, quando você trabalha, quando você estuda, quando você é patrão, ou quando você é liderado, quando você vem na igreja, tudo, quando você for comer o seu prato de comida daqui a pouco, faça tudo para a glória dele, inclua o Criador do Universo em tudo, experimente mudar a sua ótica, que você vai ver que um galardão te aguarda, que nós não sabemos, pode ser o que eu falei, pode eu não ser nem perto disso, mas será uma recompensa, que o mestre vai entregar, as dores vão vir? Vão, as incertezas vão vir? Vão, nós temos sentimentos humanos, eu não tenho a ilusão, que você vai sair daqui, não, a partir de hoje, eu só olho para Cristo, e não vou mais me magoar, não, você vai se magoar, você vai se magoar, você vai questionar, mas a minha oração, que você se lembre, do que a Bíblia diz, e o porquê você faz, o que você faz, amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tinha um monte de coisa, aqui para falar ainda, tem, esse relógio aí, está errado, não é possível, olha só, Jesus fala, não ajuntem tesouros, na terra, né, e sim no céu, então, tem coisa te esperando lá, amém? Tente, de vez em quando, fazer esse exercício, você que me assiste aí, de pensar, nas coisas eternas, amém? Bom, vamos ao ofertório, aqui na Genuína, nós não falamos aí, com ênfase, na parte financeira, nós fazemos o que a Bíblia diz, você ora, se consulta ao Senhor, e oferta com alegria, eu também tenho dificuldade, de entender um cristão, que não oferta, não contribui, salvo, quando não pode, podendo, Deus te deu condição, contribua, isso é bíblico, inclusive, você planta, você colhe, é o que a Bíblia diz, vamos colaborar, com a obra de Deus, que com tanta responsabilidade, é pregada nesse lugar, amém? Vamos orar, pai, obrigado por essa palavra, é uma palavra, que eu sempre temo, quando eu trago, porque, é um assunto, tão profundo Senhor, e quem somos nós, quem sou eu, se não for o teu Espírito Santo, para poder, desvendar, os seus, profundos mistérios Senhor, ó a profunda riqueza, do teu saber, o Senhor é tão insondável, espero ter ministrado, aquilo que o Senhor revelou, com responsabilidade Senhor, nos faz sair daqui, eu te imploro Senhor, com a sua eternidade cravada em nós, com a expectativa, de que é para o Senhor, que fazemos o que fazemos, tira de nós, a visão humana, que tão, ela tão nos contagia, afinal Senhor, o Senhor, há de entender, há de entender, estamos nesse corpo corruptível, estamos nesse corpo falível, cheio de sentimentos ruins, ó tem misericórdia de nós, todas as vezes, que nós ficamos esperando, um reconhecimento, que nós nos entristecemos, tanto com alguém, a ponto de pararmos, de fazer, a sua sublime vontade, estagnarmos o dom, tão precioso, que o Senhor nos deu, tem pessoas me ouvindo aqui, e ouvirão no futuro, onde ecoar essa mensagem, que estagnou o seu dom, ou que direcionou o seu dom, para outra coisa, que não glorifica a Deus, em nada, ó meu irmão, minha irmã, volte imediatamente, porque o dono da fazenda, está voltando, para requisitar os seus talentos, ele está voltando, eis que cedo ele vem, e com ele está o seu galardão, desperta-nos pai, a todos, fazemos a tua obra, que não se consiste, em quatro paredes, de uma igreja, em si, em tudo, que fizermos pai, e no momento do ofertório, que também é a tua obra, cada um que contribua, faça isso com alegria, prospera o teu povo, cuida do teu povo, abençoe aquele também da internet, que vai contribuir com o Pix, enfim, e guarde no Senhor, que essa igreja continue com responsabilidade, pregando o seu evangelho, seja assim em nome de Jesus, amém, traga a sua oferta com alegria, amém?